Oi, pessoal! Eu vou fazer um vídeo... O quê? O vídeo de hoje é Eu Já, Eu Nunca. Nós temos várias perguntas aqui e nós vamos falar as perguntas. E aí a gente vai dizer pra vocês se a gente já fez, se já aconteceu isso com a gente ou se nunca aconteceu. Sendo bem sinceros, viu? Sem mentir pra ninguém. Porque não pode mentir pro pessoal. Tá vendo? Não mente, hein? Mas antes de começar esse vídeo, a gente vai dar um tempinho pra vocês correrem lá, você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixar um like no nosso vídeo, né, Mel? Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente coloca aqui no canal. Vamos dar um tempo? Pronto, pessoal! Então, agora é a hora da verdade. Eu já... Eu nunca... Eu já paguei mico. A Mel já pagou mico. Por favor, Mel. Levanta essa placa aqui. Mostra pro seu pessoal. E nós vamos contar. O papai vai contar o último mico que a Mel pagou. Conta aí. Vou contar. Só pra você saber qual foi o último mico que ela pagou, que eu não lembro. Foi do Tantz? Eu não lembro. Então eu lembro. Tantz, Tantz! Eu fui no posto à tarde e tinha uma mulher lá, atendente, e ela tava com a testa descascando. E eu vi que a testa dela tava descascando, mas eu não falei nada. E a Melissa foi com o papai nesse mesmo posto à noite. E a primeira coisa que ela falou pra mulher foi... Por que tava descascando? O que é isso nessa testa? E ainda colocou o dedo na testa da mulher. O que você perguntou pra ela? Por que você tá descascando? É porque ela não passou protetor solar. Porque ela não passou protetor solar. Deveria ter passado, né? Ela tomou sol, né? Quem toma sol descasca. Agora, eu não lembro dos meus micos. Ah, não. Acho que não. É fácil. Tá vendo, né, pessoal? Eu não paguei o mico! A honestidade. Você lembra de algum mico que eu passei? Pessoal, nós não vamos debater isso na câmera. É porque eu tenho... Um vídeo só dela. Só dos micos dela. Eu tenho um pause. Quando eu vou apagar o mico, o mico não se pausa. E aí eu não chego a cometer o mico, entendeu? Salva pelo gol. O papai tem uma história pra contar. Foi a eu já. Eu já? É. Eu já. O papai já foi o mico. Nossa. Mas não foi o mico, pessoal. Foi, sei lá. A pessoa moscou, né? Foi assim. A pessoa moscou. A gente moscou. Ninguém apoia uma... Bom, eu vou contar a história. A gente tava na farmácia. Aí eu olhei assim, tinha uma moça que trabalhava na farmácia, encostadinha assim de lado, apoiando a prancheta na barriga, só que ela tava com uma barrigona, parecia que ela tava grávida. E eu cheguei e falei pra ela que ela estava grávida, que legal, que parabéns, que lindo. Só que ela não tava. Ele falou pra ela assim, ó, pessoal, eu lembro, porque o trauma foi muito grande. Nossa, aquela mulher grávida apoia a prancheta ou o caderno na barriga, né? E a mulher ficou olhando e falou assim, cara, e falou, é, mas eu não tô grávida. Nunca mais eu fui naquela farmácia, né? Eu queria entrar dentro de um medicamento, né? Que eu me roubei. O pior é que eu frequento essa farmácia ainda, porque eu compro medicamentos pro meu pai, mas essa funcionária nunca mais não. Graças a Deus, né? Próxima pergunta, pessoal. Pessoal, se vocês, ó, tem uma dela do Onde Está o Olho. Se vocês quiserem que eu conte essa história de Onde Está o Olho, que a gente viu durante umas três horas depois disso, deixe aí nos comentários, que aí a gente faz um vídeo contando essa história da mamãe. Onde está o Olho. Próxima pergunta, eu já fiz xixi na cama. Você já fez xixi na cama? Não. Não? Já. A Melissa, ela fez xixi na cama, só que com fralda. Então, por exemplo, assim, quando ela já tava um pouco maior, a fralda nem a GG dava mais conta, então às vezes vazava quando, depois da madrugada, assim, quando ela acordava cedinho. Mas xixi, assim, na cama, não. O que ela fez foi xixi no tapete, né, uma vez. Fala pro seu pessoal, foi xixi no tapete. Eu fiz xixi no tapete. É, porque a gente tava tirando a fralda e foi, assim, escapou. Foi depois do banheiro. Até o último, entendeu? Não vai no banheiro. Aí não aguentou. Mas foi no tapete, assim, uma única vez e não foi. Então, você pode falar, eu nunca fiz xixi na cama. Pode mostrar pro seu pessoal. Só no tapete. Eu também nunca fiz. Eu sei de criança, mas depois do meu distraude, que eu me lembrei, eu nunca fiz. Depois de grande, muito menos depois de casada, né? Eu não molhei meu companheiro na cama de xixi nunca. Já fiz xixi na cama depois de grande, casada. É fato. Estava num sonho tão gostoso, que eu tava com uma vontade tão grande de fazer xixi. E no sonho eu achei um banheiro e estava fazendo xixi. Eu acordei quentinho, gente. Na metade do xixi. Tive que sair correndo. Me avisar a Klaus aqui que eu fiz xixi na cama. Tinha que avisar que tava dormindo na meia da cama, precisava trocar o lençol. Mas o sonho tava tão convincente que eu estava no banheiro fazendo xixi e no sonho eu tava com muita vontade de fazer xixi. Eu fiz xixi na cama. Ai, meu Deus do céu. Acontece. Para vários podres. Vamos para a próxima pergunta. Eu tô com muita vontade de fazer xixi. Você quer fazer xixi agora? Ah, então vamos dar uma pausa. Se não, ela vai fazer xixi. A gente já volta. Ai, voltamos, pessoal. Estamos em volta. A cá. Vamos lá, onde a gente parou. Próxima pergunta. Eu já me assustei com a minha própria sombra. Já assustou mesmo com a sua própria sombra? A Melissa, quando ela descobriu que existia sombra, ela achava uma coisa muito estranha. Ela não gostava muito, não. Quando ela viu assim no quintal, ela não gostava do sol. Então, ela não tinha que se assustar, mas ela achava que era uma coisa meio de ET. Até ela entender que era sombra dela. Eu vi uma coisa voando lá no quintal. Viu? É. Sombra voadora. Vamos mostrar aí para o seu pessoal. Eu já. Eu não lembro. Eu nunca. Olha essa sombra da mãe. Vocês são dois. Você vai ter muito vídeo individual da mamãe, né? Porque ela não... Nós vamos ter que fazer uma terapia intensiva para ela soltar. Porque tem, pessoal. Todo mundo tem. Não, eu me tratei. Eu fui com o psicólogo. E aprendeu a mentir muito bem. Vocês viram, né? Mãe, uma sombrona. Nossa, sombrona. É a sombra da nossa casa, filha. Agora, mas você já se assustou com a sua própria sombra, amor? Eu? Que eu me lembre. Já. Já. Você está rasgando com medo do seu papel. Eu já me assustei com a minha própria sombra. Saindo do banheiro uma vez, lá na NIC, na empresa do meu pai, tinha uma luz por trás de mim, que estava acesa lá no quintal lá fora. E na hora que eu saí do quarto, ela fez a minha sombra na cozinha. Eu dei uma voadora na minha própria sombra. Nossa, que assustou como ele tentou matar a própria sombra dele. Um golpe mortal. A minha própria sombra. Quase infartei de tanto rir. Mas é verdade. Eu estava próxima e não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Próxima pergunta. Mel, essa é pra nós. Eu já caí no box do banheiro tomando banho. Eu. Eu também. Então mostra aí. Eu já. Já caiu o papai. As duas, Maria. Maria Sabonete. Tinha uma época que eu só caía. Não tinha um banho que eu não caía lá tomando banho. E a Melissa, ela cai e ela levanta rapidinho. Como se nada tivesse acontecido. A gente nunca se machucou, assim, de verdade. Eu juro, pessoal. Eu estava pensando em instalar um corrimão no banheiro. Porque caia muito. A mamãe caia muito. Mas eu não caio mais. Agora eu não caio mais. Mas a Melissa ainda cai de vez em quando. Agora ela está adulta. Aprendeu a tomar banho sem cair. É. Eu aprendi a ficar de pé. Eu aprendi a ficar de pé de pantufa. E você? E eu nunca. Nunca caí. E você, Mel? Pelo menos alguma coisa que o papai nunca, né? Quando você o quê? Quando eu era pequena, eu não conseguia ficar de pé. Ah, é verdade, pessoal. Próxima pergunta. Eu já pensei que dia de semana era sábado. Não, quando eu tinha, eu... É verdade que eu andava sozinha. Quando eu andava, eu tinha... É verdade. Mel, você já pensou que dia de semana era sábado? Já. Todos nós. A Melissa, de vez em quando, ela acorda na segunda, na terça. Ela fala, mãe, não tem aula hoje. Hoje é sábado. E ela faz ao contrário. Ela acorda no sábado falando que tem aula e que tem que ir para a escola. Inclusive, ela chora que não tem aula. Quando ela tem aula. E eu já, inclusive, eu já me troquei para ir para o trabalho. E eu já entrei dentro do carro e a minha mãe falou, Glaucio, é sábado. Você não tem trabalho hoje, amor. Aí eu voltei para dormir. Aí eu voltei para dormir, toda feliz. Nossa. E eu já também, pessoal. Eu já achei que era sábado, sexta-feira. Acordei cedinho e... E fui fazer nada, né? Eu olhei com o lado, olhei com o outro e fiz, nossa, ainda porque hoje é sábado. Ai, eu vou fazer nada hoje. Aí, de repente, começou uma movimentação de carro na porta de casa. Que sempre, sete horas da noite, passa bastante carro aqui na porta. Aí eu fiz, então não é sábado. Aí eu olhei no relógio e não era sábado. Tive que levantar correndo. É horrível quando acontece isso. Próxima pergunta. Eu já esqueci o nome de alguém falando com este alguém. Você já esqueceu o nome de alguém? Não? Você tem certeza? Uhum. Eu já. Várias vezes. Várias vezes. E aí eu continuei a conversa como se nada tivesse acontecido. E aí eu falava, vai linda! Ai, não sei o que! Ai, amiga! É. Inclusive, eu já esqueci o nome da minha própria filha. E aí eu olhei pra minha mãe e falei, vai, essa menina! E aí ela começou a cascar o bico porque eu tinha esquecido o nome da minha própria filha. Mas isso faz muito tempo. Faz uns três anos. Não, 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 não. E você também já esqueceu, porque a Melissa, eu pergunto o nome das professoras, da tia... Eu não lembro o nome de ninguém. Ela não lembra o nome de ninguém. Eu não esqueci, não! Então qual o nome dessa tia, da sua professora? Da professora? Da Bruna. E da outra? Bruna. E a professora de balé? Não sei. E o Didô? Eu não sei, hein? Então pode mostrar aí, é toda a verdade pro seu pessoal, que a gente é tudo ruim de lembrar nome mesmo. Você já esqueceu o nome de alguém? Já, é óbvio. É óbvio, eu já fiz tudo. Por que que eu não falei a isso, né? Tudo não? Próxima pergunta. Eu já prendi a mão no carro? Eu. Você já prendeu? Você não, prenderam pra você, né filha? Eu prendi. Foi, ela prendeu a mão no carro, porque ela pôs a mão aonde não devia, na hora que a porta estava sendo fechada. É, vamos todo mundo mostrar o eu já. Todo mundo já prendeu. Só o papai prendeu a sua própria mão. Só que eu, no meu caso, foi a minha irmã que prendeu a minha própria mão no carro, do meu pai. E no caso da Melissa, foi o papai que prendeu a mão dela no carro. Ela pôs a mão aonde não devia, pós-aviso. Foi o papai, não fui eu não. Eu sou mais cuidadosa. A porta já estava fechando, ela enfia o dedo, assim. Ela vai falar alguma coisa. Para de fazer isso. Quando eu era um pouquinho grande, nesse tamanho, você trancou a porta e eu falei que eu queria aquele negócio aqui. Viu que estava na sua mão, aí você trancou, e aí eu prendi o meu dedo. Ai, foi? Ah, então todo mundo já prendeu a mão dela no carro. E ela chorou. Eu quase matei o meu pai. Eu não chorei nada. Fechando a tampa do porta-mala de uma parati. A gente vai ter que chamar o pai do Nicolas aqui para fazer o já e o nunca também. Quase matei ele. E ele não produziu um ruim. Tá demorando, mãe. É, tá demorando. Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta. Eu já dei oi. Oi. Eu já dei oi para uma pessoa que eu não conhecia, achando que era outra. Várias vezes, porque eu sou cega. Então, quando eu não estou de lente de contato, eu não enxergo as pessoas. Então, eu passo um oi. Aí eu falo, nossa, não é aquela pessoa. Segredo, pessoal. Você já deu oi para uma pessoa que você não sabia quem era? Enganado? Aham. Já? A Melissa, ela dá oi para todo mundo. Para as pessoas que ela conhece, para as pessoas que ela não conhece. Só que como ela é muito simpática e criança, então todo mundo dá oi para ela. Entendeu? Então, não é apagação de mico, né? Mostra para o seu pessoal oi ou já. E você, já? Eu nunca. Você nunca? Eu nunca. Nunca não é? Você conhece o mundo inteiro? Eu conheço facilmente. Próxima pergunta. Eu já chorei de tanto rir. Eu também. Você já chorou de tanto rir? Opa, opa, opa. Ao contrário, assim, ó. Eu também. Segura. Eu chorei de tanto rir. Você nunca? Eu nunca. Você não chora quando você dá muita risada? Não, não chora. Dá dor no marxilar aqui. Você chora quando você dá muita risada? A Melissa também não chora de tanto rir. Eu não choro. Não, caralho. A mamãe... Eu choro. A mamãe chora. Não fala. A mamãe explode. Ela já... Se vocês quiserem saber... Eu ia voltar na hora do segredo. Mas a pessoa... Você chora muito? Eu choro. Eu não rir. Pessoal, eu choro. Se eu tiver com alguma coisa na boca, explode, voa pra tudo quanto é lado. Inclusive, isso foi um mico que eu paguei. Então, voltando comigo... Aí, falei, pessoal. Eu morava com o Nicolas, estava no carro do meu sogro, nós estávamos tomando milkshake. E aí, de repente, ele me fez dar risada de propósito, porque ele sempre faz isso de propósito. E aí, voou milkshake pelo carro do meu sogro inteirinho. No vidro, nos bancos e tudo. O outro mico que eu paguei, eu lembrei agora... Eu lembrei agora. Ó, quando eu estava namorando o papai, o meu esposo querido, ele andava com o carro do meu sogro. Então, eu achava que aquele carro era o dele. Entendeu? Aí, passou o carro na minha porta. Ele estava dentro do meu carro. Eu falei, eu vou atrás dele pra dar oi. Aqueles começos de namoro, né? Aquelas coisas, né? Aí, eu fui atrás e comecei a seguir ele, seguir ele, seguir ele. De repente, parou na frente da casa dele. Só que quem desce? O meu sogro. Um senhor, gordinho, com bigodes. Que não tinha nada a ver com o meu esposo. E eu nem conhecia direito ele. Então, eu fiquei vermelha, roxa. E eles viram que eu estava seguindo ele. Então, foi um mico também. Então, vamos continuar? Senão, daqui a pouco, eu vou contar vários micos. Eu lembrei mais um mês também. Vou deixar passar. Vários micos, nós. Vem, Mel. Ó. A última coisa, que não é uma pergunta. Conte um segredo seu. Já contei todos, né? Vocês sabem, vocês percebem, né? Eu não tenho segredo. Peraí, peraí. A Melissa vai contar um segredo. Pode seguir. Vou contar um segredo meu. Quando eu era pequena, Eu amava comer gema de ovo com açúcar. Eu catava gema de ovo assim, ó. É um segredo. Todo mundo fala, nossa, que porquíssimo, que eu sei o que eu comia. Quem é um segredo? Um segredo. Ah, eu tenho outro segredo pra contar. Que pouca pessoa sabe. Você pouca pessoa sabe, não é um segredo. Tem que ser, ninguém sabe. Não tem um segredo que ninguém sabe. Ninguém nunca tem um segredo que sabe. Você falou pra gente que não tinha mico. Já lançou dois. Se pensar, tem mais. Olha, eu tenho um segredo. De vez em quando, eu sinto o cheiro de suor perto de mim. É. É muito forte. É tipo um pinguço fedido. Um mendigo. Aí eu começo a me cheirar. Ai, não sou eu. Aí eu cheiro a Elisa, eu cheiro o Nicolas, eu cheiro o quente da parça de mim. Que eu conheço, lógico, né? Porque eu sou louca até um certo ponto. Se não as pessoas me levam pro pós-físico. Então, eu tenho esse segredo. Nem, né? Agora todo mundo sabe. E você, qual é o seu segredo? Eu não tenho nenhum segredo. O Nicolas demora mais tempo pra se arrumar pra fazer um vídeo do que eu e a Melissa. Mentira. Então, eu falei, eu me maqueio, eu arrumo meu cabelo, eu troco a roupa da Mel do almoço, eu arrumo a casa e ele ainda não tá pronto pra gravar o vídeo. É mentira. Não. Ele demora mais tempo pra sair de casa do que eu, a Melissa e a minha mãe juntas. É verdade. Mel, conta o segredo seu pro pessoal. Opa! Tio, esse é o segredo. Ela rota em público. Eu já tenho medo de sombra. Você tem medo de sombra? Não tem nada. Olha, eu já sei o segredo. Peraí. É. Eu tenho medo de barata. Pânico. Muito medo de barata. Muito, 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 muito. Eu não sei que tinha barata. Sai correndo, gritando. Melissa grita, Melissa pede, pelo amor de Deus, bata esse monstro. Dá um morro nela, pai. Dá um morro nela. Teve uma vez que ela gritou até isso. Jogou a caixa de brinquedo em uma barata. É, matou a barata com a caixa de brinquedo, né, meu? Gostaram desse vídeo, pessoal? Mãe, eu sou curiosa pra matar a barata. Você é muito corajosa. Ou, primeiro ela corre gritando, causa um pânico. Mas, se não tiver ninguém perto, ela até reage a barata. Ela é obrigada, né, a sobreviver. Mas, se tiver como correr, ela prefere correr. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de avaliar, deixar seu like, né, Mel? Tem que dar o quê? Like pra mim. Uma boa de like. Vamos mandar um beijo? Um beijo, pessoal. E até o próximo... Vídeo! Tchau!